que era em relação ao limite, ao teto de gastos, que nos relatou aqui pela proposição do deputado Marcos Vieira, ele é retirado dos outros poderes. O deputado Marcos Vieira já tentou fazer isso no ano passado, foi vetado a Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com o relatório do deputado Fabiano da Luz, recomendou a manutenção desse veto, e agora o deputado está tentando fazer de novo, limitar o teto de despesa para o poder executivo. Senhores, não existe teto de despesa para apenas um poder, ou todo o Estado tem teto de despesa, ou então o que vai acontecer é que um poder vai aumentar a sua despesa, o que não tem teto, canibalizando a despesa dos outros. Ou o teto existe para todos, ou não existe para nenhum. O que nós estamos fazendo aqui não existe paralelo em outro orçamento estadual. Isso aqui é algo muito, muito estranho, e vai muito provavelmente, por isso, receber o veto do governo do Estado, e essa Casa vai ter que fazer a mesma coisa que fez no ano passado. Vetar, manter o veto, e nós apenas vamos ter aqui um retrabalho. Eu lembro, senhores, que os poderes não reclamaram da redação que nós aprovamos sem do veto que o governo fez a essa tentativa do deputado Marcos Vieira. Os poderes não pediram para limitar o teto apenas ao executivo. Então, essa iniciativa, ela não tem fundamento na vontade dos poderes. Eu posso até imaginar que os poderes devem ficar muito surpresos com essa tentativa de estabelecer um teto apenas para o executivo. Quando o Congresso Nacional aprovou o teto de gastos, não aprovou o teto de gastos apenas para o poder executivo. Não foi isso que aconteceu. O teto de gastos, a lei aprovada, a emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional, foi para todos os poderes. Porque, justamente, se não aconteceria o que eu alertei no começo. O poder judiciário, por exemplo, iria aumentar indefinidamente o gasto dele. Só que a receita é a mesma. A receita total é a mesma. E aí sobraria menos para o executivo, porque o executivo estaria limitado. O que seria uma excrescência, seria um absurdo jurídico. Por isso que essas duas emendas aqui, nós queremos suprimir essa tentativa de limitar o teto apenas ao executivo, de acordo, inclusive, com o parecer da CJ, do deputado Fabiano da Luz, que manteve o veto do poder executivo naquela ocasião. E nós queremos também que o Plano 1000 possa estar na LOA. Se não está na LOA, me desculpem, isso levanta suspeitas. Se nós temos um programa de investimento, de municipalização de investimento, que não está na LOA, isso levanta a suspeita, se não querem colocar na LOA, de que, olha, me perdoem, isso levanta a suspeita de que é apenas eleitoral, de que não existe uma intenção verdadeira de aplicar esses recursos. Por isso eu peço aos colegas, novamente, eu sei que apresento diversas discordâncias aqui na comissão, mas eu acredito que fui muito ponderado aqui nas minhas intenções, e o que eu estou trazendo apenas obedece ao bom senso. Muito obrigado, deputados. Senhoras e senhores deputados. Levo ao conhecimento de vossas excelências que mantenho o meu relatório e voto, fazendo a devida retificação no caso da emenda do deputado Neudi Sareta, que houve um erro, pois no anexo está a rejeição e no texto está a aprovação. Na verdade, o que o deputado Sareta quis fazer já está contemplado no texto. E só para encerrar a discussão, reafirmo de que o artigo 29 do projeto de lei da LDO, que é o PL 81.7, é flagrantemente constitucional, pois, além de interferir na autonomia dos poderes, contrariar o próprio artigo 167, traço A, que procura seguir. Então, no meu entendimento, se tirarmos a expressão poder executivo, nós vamos estar dando condições para que todo o poder executivo possa interferir nos demais poderes de Santa Catarina. mas, coronel Moçelinho, você tem a palavra. Alô. Senhor presidente, nobres colegas, eu também tinha feito uma emenda, e é bem simples essa emenda, ela foi rejeitada, e eu não entendi, porque aqui eles colocaram, na justificativa da rejeição da emenda, que a proposta, ela fica prejudicada em razão da falta de critérios para distribuir os recursos da área de segurança pública, antes da realização das emendas parlamentares. Para o pessoal entender, a segurança pública, ela hoje é o colegiado de segurança pública. Todos os órgãos que compõem segurança pública têm fundo próprio, e as emendas dos parlamentares, elas são destinadas ou para a polícia militar, ou para o corpo de bombeiros, ou para a polícia civil, ou para a polícia penal. Aliás, a polícia científica. Então, a nossa proposta é que as emendas dos parlamentares, elas sejam direcionadas direto para os órgãos, porque senão a gente vai para os fundos de segurança pública, tem que fazer uma transposição de orçamentária para cada órgão, e isso atrasa, inclusive, a aquisição dos bens que foram destinados através das emendas, isso atrapalha, então nós vamos votar favorável à relatoria, ao relator, mas nós vamos entrar com uma emenda em plenário, e pedir o apoio dos parlamentares, dos colegas aí, é um destaque em plenário, aliás, para que nós possamos aprovar essa emenda, para que diminua a burocracia, isso foi pedido dos próprios componentes que compõem hoje o colegiado de segurança pública, que isso atrasa muito ali o repasse do fundo da segurança pública para os fundos da polícia, do bombeiro, da polícia civil e da polícia científica, era só isso. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do PL 0081.7 barra 2022, na forma como consta do parecer conclusivo, pois não, deputado Bruno, com o microfone. Apenas para nós entendermos, agora está em votação o seu relatório, perfeito? Em votação, o relatório e voto do PL 0081.7 barra 2022, da forma como foi exposto. Em votação, senhor deputado, com o qual permanece com o seu encontro, aprovado por maioria. Deputado Amarley, nós estamos votando, o parecer do relator. Que é este aqui. Sim? Só um pouquinho, deputado Sargento Lima. Só um pouquinho, deputado Sargento Lima. Eu não encerrei a votação, deputado Sargento Lima. Eu não encerrei a votação. Eu pergunto, coloco em votação. Os senhores deputados concordam com o relatório e voto do relator, permaneçam como se encontram. Os contratos levantem a mão. Está aprovado o relatório, por maioria. Deputado Sargento Lima, o deputado Sargento Lima votou contra, deputado Bruno contra, deputado Marlene contra, deputado Pepe contra. Deputado Fabio contra? Então está rejeitado o parecer do relator. Em discussão e votação, o relatório do voto visto, deputado Bruno Souza. Não havendo o que é que ele discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto visto do deputado Bruno Souza, com o voto contrário, deputado Marcos Vieira. O PLC 0034.6, barra 2021, de interesse do Tribunal de Justiça, na condição de relator, estou solicitando que seja retirado de pauta para examinar melhor. Deputado Sargento Lima, o vossa silêncio com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados. Eu tenho um requerimento de diligenciamento ao projeto 0009.0, de 2022, de autoria da deputada Paulinha. É um diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, ao Colegiado Superior de Segurança Pública e à Perícia Oficial, à Defesa Civil e ao Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para se manifestar em relação à proposição. Esse é do 009. É o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal e adota outras providências. Pelo diligenciamento, deputado Sargento Lima. Sim, senhor. É pelo diligenciamento o requerimento do deputado Sargento Lima ao PL 009.0, barra 2022. É em discussão, não havendo que ele queira discutir, em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado o diligenciamento. Continuando, presidente, tem um voto visto à proposta de emenda à Constituição do Estado 4.2, de 2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências de autoria do governo de Estado e a relatoria ficou a cargo do deputado Júlio Garcia. Trata-se de proposição de autoria do Poder Executivo que pretende compatibilizar o comando da Constituição catarinense, no artigo 133 da alteração promovida à Constituição Federal pela Emenda Constitucional 108, 2020, que alterou o artigo 158 para introduzir nova fórmula de repartição de receita de ICMS pertencente aos entes municipais. Da justificativa é mencionada a necessidade de compatibilização à Constituição Federal e que a regra planteada é benéfica aos municípios de menor porte, que vem somando perdas consideráveis no cômpito da repartição do ICMS com base no valor adicionado, especialmente pela aglutinação dos negócios e, consequentemente, das receitas tributárias nas regiões metropolitanas, potencializando pela expensão do comércio eletrônico. Atualmente, a proporção da participação dos 25% da receita do ICMS pertencente aos municípios catarinenses é aplicada da seguinte forma. 15% por rateio em partes iguais entre todos os municípios do Estado. 85% da participação do município em relação ao valor adicionado do ICMS do Estado naquelas operações realizadas no território com base na medida dos dois últimos anos. considerando a portaria da Secretaria de Estado da Fazenda, 364, de 2020, que disciplinou os índices do valor adicionado, o VA, com base no ano civil de 2019 e que estão sendo aplicados em 2021, temos dois dados relevantes. a concentração de 51,30% do índice de participação dos municípios, dividida entre 25 municípios, 9,45%, no anexo 2 e 2 do 16, das 20 maiores distribuições do valor adicionado. Estão concentradas em cidades de grande, das cidades de grande Florianópolis e região metropolitana do norte e do norte do Estado de Santa Catarina. A matéria teve sua admissibilidade no dia 29 de julho de 2001, sendo posteriormente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do parecer do relator deputado Milton Obos. Na sequência, foi realizada a audiência pública para a discussão da PEC, em exame, sendo que, posteriormente, a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, manifestou-se nos autos do processo, na página 76, sugerindo uma emenda substitutiva global com base no estudo realizado pelo grupo de trabalho constituído no âmbito do Conselho Fazendário de Órgãos Municipais de Santa Catarina, o CONFAS, alterando os percentuais, o que foi acolhido pelo relator da proposta nessa Comissão de Finanças e Tributação, em seu voto, através da emenda substitutiva global, a PEC 4.2, nos seguintes critérios. 75% na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizados em seus territórios. 15% distribuídos em partes iguais entre todos os municípios e Estado. E 10% a serem repassados com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e do aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Dessa forma, entendo que é ser necessário maior reflexão sobre o assunto, e solicitei vista à PEC. Vamos para o voto. Considerando a análise da matéria sob a ótica da presente comissão, orientando-me a partir do artigo 144 do regimento interno desta Casa para examiná-la em seus aspectos financeiros e orçamentários, o quanto ao mérito por envolver questões atinentes à tributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais e administração fiscal. Considerando que a emenda constitucional 108 prevê a obrigatoriedade da distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, conforme prevê o inciso 2º, parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, considerando que é imprescindível que se preze para que o percentual de 85% sejam garantidos aos municípios, sem qualquer alteração não prejudicando de forma desastrosa e impactante os orçamentos dos municípios catarinenses, os quais sofreriam uma redução catastrófica em seus recursos. Mas entendemos primordial a aplicação de mais recursos para a área de saúde no nosso Estado, uma área tão necessária e tão carente de investimentos. Dessa forma, apresenta a emenda com a intenção de que o percentual de 85% do valor adicionado nas operações de CMS, os municípios sejam obrigados a aplicar 10% para investimentos na área de saúde municipal. justifica essa proposição pela razão de que os municípios maiores acabam por atender a demanda dos municípios menores com atendimentos de alta complexidade, cirurgias e muitos outros tipos de atendimento. A presente PEC é uma causa de extrema importância para a municipalidade, pois todos os anos os prefeitos vão à Brasília, são obrigados a brigar, que é o Passaro Pires, pelo Pacto Federativo. Tem-se conhecimento que os municípios catarinenses já perderam e pedem muito que as dificuldades para se gerir uma cidade são grandes, porém a realidade é que não há meios de se atender. Todos e os grandes municípios são aqueles que acabam por atender as maiores demandas. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, em conjunto com o artigo 73, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação, dada a ausência de incompatibilidade financeira e orçamentária, e tem o mérito pela aprovação do projeto de lei 4.4, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, na forma da emenda substitutiva global que apresento. É o caso de nosso município, que atende cerca de 60 e outros municípios, e também atendendo pela rede municipal de saúde. Senhores deputados, o deputado Sargento Lima acaba de relatar o voto de vista proposta da emenda constitucional de número 004.2, barra 2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado, estabelece outras providências, o autor da matéria, o Governo do Estado, e o relator do nome interno da comissão, o deputado Júlio Garcia, que já emitiu o seu relatório e voto, e foi pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global, ora apresentada por sua excelência. Consulto o deputado Júlio Garcia, como se manifesta. Senhor presidente, essa matéria ainda é uma matéria controversa, que está gerando discussões. O Tribunal de Contas tem um grupo de trabalho analisando a matéria. A FECAM esteve conosco na audiência pública aqui nesse plenário, apresentou uma proposta, que é, basicamente, o voto que apresentei no meu relatório. Em função do voto apresentado pelo deputado Sargento Lima, eu peço o adiamento para que nós possamos deliberar na próxima reunião da Comissão de Finanças. V. Exª está atendida, na sua pretensão. Retirar de pauta a PEC, já anexando a mesma, o voto em vista do deputado Sargento Lima. Senhores deputados, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Que todos tenham um bom dia.